Música 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 Porque não representa, demorou, você sabe que eu vou além Juntou ele pra neve, pra norte, pra sul, com a mão do terra de ninguém 3, 2, 1, IMA! Visão na sua, zona norte, pra mim tanto faz Eu piso aonde eu quero, eu sempre sou sagaz Eu já aprendi com meu pai, vou passar a visão é pro C Cê tem que saber pisar e sair, independente da onde ser Independente de como for, independente de como saber Só chegar e sair, sempre é o proceder Certo família? Aí, votação, fechou? Por hora de rima, quem gostou das rimas do Guida Sul, barulho? Quem gostou das rimas do KG10, barulho? Por vocês, 1 a 0 Guida Sul, certo? A natureza está perdida, irmão Aí, agora cola pra cá, meu Mano Jota e meu Mano Zet Aí, quem terminou começa, naquele padrão, certo? Vai rapaziada, foi o Edo Destino, mas voltou Seu por favor, dá um passo pra frente, aí levanta a mão Fazendo um favor, todo mundo, todo mundo Eu quero ver todo mundo, ó, vou puxar O movimento cultural, onde chegou a incomoda O hip-hop é foda O hip-hop é foda E o movimento cultural só acontece se acredita 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 e ganhou Já começo, eu não ramelo, cê não me atura Vou ter que atacar, tá esperando o próximo Que falou da cultura Só que cê não entende, eu não dormi O patata que me apontaram Eu aponto em outros livros, eu não me importo Se vão me apontar uma arma Porque eu vou ter que te mostrar Já que eu faço com mais calma Eu vou frisar só seu karma Já que eu tô vivendo meu presente Meu passado nem me importa Porque já que vai me apontar um fússil Eu vou apontar uma palavra Já que eu sou mandril Mas tudo bem, você tá de brincadeira Em terra de quem é o mandril Muitos querem ser furadeira Fala tete, passado do repente Hoje esse é o Jota Você morre, certeza que é no presente Por isso que agora nós de certa O passado não importa, realmente Lá atrás você só fez merda Cusão, porque agora quer se redimir Entende, no rap não faz o frio Ele traz o livro, eu rico nesse tento Rimando como um trabo Sem certeza no rap é livramento Ele me matou no meu presente Só que infelizmente não me faltou a morar Já que eu morri pra sobrevidar amanhã Se o presente é do futuro Eu não sei onde eu vou tá Cês já sabem onde você vai tá Por isso agora rimando no improvisado Do jeito que você faz com o rap bem cagado Eu já sei onde você vai tá Chorando lá no carteado Eu chorei sim Ai mãe, me perdoe Tive que matar o Zé O Jota já matou com o meu irmão Foi rimar comigo Ele foi um moleque Ele roube o moleque Infelizmente agora você dá falha Cê vem eu acelerando Eu botei o pé no pleque Realmente O Jota até me matou Irmã Cê acha que rimando eu sou sagaz Ô mãe, me desculpa Eu rimo até a mais É que o Zé te foi rimar com Deus E até os ancestrais Ninguém entendeu o que cê falou Ele só riu porque foi engraçado Entonação cê jogou Mas tá tranquilo Só que agora cê tá em decadência Eu rimo que entonação Com tremora e no final de tudo Eu trago a vivência Entonação Eu vou dizer Por isso que agora no rap vai se fuder Eu sou o professor Rimando eu causo abrigo Realmente que é entonação Senta aí, aprende comigo Aí, votação certa, Flamengo Quem gostou das rimas do Jota, barulho? Quem acha que foi 2x0, barulho pro Zete? Aí, eu vou pedir mão, certo? Pra gente já deixar tudo bonito Tinho certo e ajustado Vamos pra cima Pra quem gostou das rimas do Jota Aí, se liga nesse aqui, ó Quando eu disser regra 1 Vocês dizem respeito Regra 1 Regra 1 Quando eu disser regra 1 Vocês dizem respeito Regra 1 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 Eu não percebi, esse cara é um vacilão Eu percebi caquizão, ganhei no voto de mão Você não entende? Só que agora você só dá bola Bora pra ganhar seu Maradona, joga a bola no gol Maradona joga a bola no gol Deu pra ver que esse cara rimando aqui não deu show Você ganhou em voto de mão, meu mano, então se prepara Então fica feliz, cabe a mão na sua cara Ele dá um ataque, agrediu a minha cara Só que infelizmente ele vai tomar pancada Levantou a mão, só que agora é ser receio pra cada Dá pra na cara, é vôlei, se ele botou o quê? Levei, bloqueei, já levei no iogurte Tranquilidade ele recebe no Facebook Mas o jeito que ele faz, fala que esse moleque Você só tá sendo bloqueado fazendo rap Ele bloqueou no iogurte, aí o salve pra todo mundo Sabe, eu vou rimando e eu sigo aqui no conjunto Ele bloqueou no iogurte, ele pica puto Foi jogar comigo, é sete cartas Já bloqueei no iogurte Legal, tranquilidade é um fato Mas a minha vida é assim, não tá fácil Sempre mais quatro Tranquilidade, mano, eu sou perverso Você quer me ganhar, não é mais dois Traga mais quatro versos Ele bloqueou, mandou eu trazer uns quatro versos Mas eu vou amassar, porque eu sou perverso E ele é preguês Pra cada quatro versos que você fez Eu vou trazer basquete É uma cesta de três Aí família, votação, certo? Quem gostou das rimas do Guida Sul, barulho? Quem gostou das rimas do Jota, barulho? Eu vou pedir só mais uma vez pra afirmar, fechou? Barulho pro Guida Sul Barulho pro Jota Pro vocês dois a um, Guida Sul e Zé